Um best-seller escrito pelo argentino Bernardo Stamateas, intitulado Gente Tóxica, como lidar com pessoas difíceis e não ser dominado por elas, lançado em 2009 no Brasil, lista 13 personalidades tóxicas com um comentário sobre cada uma delas. Segundo o autor, tais indivíduos são perigosos, pois são pessoas tóxicas que potencializam nossas debilidades, nos enchem de cargas e frustrações. Certamente elas sabem tudo o que acontece na vida alheia, mas esquecem de ver o que está dentro delas. Pensando na existência de pessoas tóxicas, precisamos levar em consideração uma verdade fundamental apresentada na Bíblia. Devemos amar a todos, conviver com muitos, porém se afastar de alguns. Sim, mesmo no contexto cristão, nem todas as pessoas devem fazer parte do nosso círculo íntimo de relacionamento. Infelizmente a ausência de tais indivíduos é melhor do que a presença deles. Interessante que no final da carta que Paulo enviou à igreja cristã em Roma, ele escreveu uma série de recomendações sobre pessoas perigosas com que os seguidores de Cristo não deveriam se misturar. A partir do verso 17 lemos Interessante que as pessoas perigosas apontadas por Paulo não são indivíduos que estão fora da igreja, mas dentro. Isso mesmo, pessoas que se dizem seguir a Cristo, mas tudo o que faziam era afastar pessoas do Salvador. E a arma principal destes indivíduos são as palavras aparentemente boas, porém não passavam de camuflagem para o interesse egoísta. Como então selecionar as pessoas certas para nossa convivência? Como não ser uma pessoa tóxica cuja companhia faz mal? O texto bíblico nos dá uma boa direção. Pessoas tóxicas causam divisões ao invés de união. Andam em desacordo com a doutrina bíblica, pensam só nelas e não nos outros. Usam palavras agradáveis como arma para enganar. Então cuidado com pessoas assim. E mais importante do que isso, não seja uma pessoa assim. Vem estudar medicina aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.